Segunda-feira, dia 24 de agosto, capítulo 86. Pão Dolfo vai empurrar a alavanca quando Conecundes diz que quer fazer um discurso. Todos acham um saco e ela diz que não dará nada para Filó, pois Candinho não desce na goela dela. Filó sai e diz que amanhã não se meta na sua vida. Depois também expulsa Zé dos Porcos. Quinzinho também quer falar. Pão Dolfo pede que Eponina empurre a alavanca. Conecundes não quer deixar, pois diz quem tem que empurrar é ela. Por fim, Eponina empurra a alavanca. Isso a sai lama. Na casa de Pancrásio, ele se veste de Marquesa de Santos. Candinho diz à mãe que o padrasto está vestido assim por ela. Pirulito e Pancrásio conseguem doações e já estão no bar. O doutor Ernesto e cara de cão também estão lá. Pancrásio vê Ernesto no bar. Na casa de Severo, os dois se xingam de pata e pata. Diana está a se arrumar para o dance. Hilde e Braz estão na cama. E ele diz que colocará o dinheiro dele em uma conta conjunta. A idiota diz que também colocará o seu dinheiro. Na fazenda, todos querem saber de Pão Dolfo o que houve com o petróleo. Pão Dolfo diz que não há petróleo algum. Um professor diz que sabe bem que a Marquesa de Santos era magra. O médico perde tudo e assina uma promissória. Pirulito escuta tudo e vê Ernesto roubando. No banco, o Hilde Braz abre uma conta conjunta. O banqueiro diz que o que ela tem é mais que o dobro do que ele tem. Ela diz que ele não se meta e que faça assim mesmo. Na fazenda, todos ficam sem ação. Por saber que não tem petróleo algum. E Ponina defende o marido. Zer dos Porcos diz que já sabia que não tinha petróleo e que o cheiro era dos latões que caiu no lago no dia do incêndio. No bar, Pirulito escuta e vê tudo. O médico se afunda nas dívidas. Cara de Cão diz que ele tem dois dias para pagar. Pirulito escuta Ernesto falando que Sandra pagará a dívida se ele der um parecer. E escuta todo o golpe. Na mansão, o médico chega. Ela diz que só o ajudará a pagar a conta se ele der o laudo. Sandra diz que ele só tem que mandar a tia dela para o hospício. Sandra faz no teatro. E ele diz que o advogado peça uma análise de consciência. E ele dará o seu veredito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Para saber das novas atualizações. E assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Pancraça chega em casa e dá o dinheiro a Maria e conta tudo o que ouviram. Pirulito conta a conversa e o roubo no jogo. Celso já começa a entender e explica qual será o golpe de Sandra. Quinzinho tenta explicar a Inácio que eles perderam tudo. Todos estão a se lamentar e Conegundes oferece Mafalda a casamento a Inácio. Mafalda diz que some, mas não se casa. Filó diz que todos voltem para a cidade e trabalhem. Inácio diz que a fazenda vai ser leiloada e vai embora. Todos falam que é a culpa do Zé dos Porcos. E ele também é expulso a vassouradas. O advogado de Anastácia sabe o que acontecerá. E diz que Sandra não conseguirá internar. Na mansão, o advogado explica o que acontecerá agora. Quais são os proceder? Ele também quer saber se Pancraça já passou pela polícia. Ernesto lembra que viu que a Marquesa de Santos estava no bar. E também lembra de Pirulito. O advogado diz que destruirá todos no juízo. O advogado de Anastácia diz que protegerá ela no julgamento. No dancing, o clima esquenta. E Ylde conta sobre a conta no banco. As três falam que Ylde já perdeu tudo. Paulina tenta abrir os olhos de Ylde. Ela não acredita que caiu em um golpe. E acredita que Braz a ama. Na fazenda, Mafalda leva um lanche para a Zé dos Porcos. Ela diz que sabe que ele não tem culpa. Ele diz que cuidará dela. Os dois se beijam. Celso diz a Maria que Sandra pode sim acabar com a tia. E a única esperança é o doutor Araújo. Na casa de Araújo, Pancraça e Anastácia chegam. Ela diz a ele que sua situação é grave. E que ela poderá ir para o hospício. Ainda quem vai兒 para o hospício. A Maria queما venha. A Maria que não vem. Até a ele. Arrela.